Tenho cantar de tira e a mágoa só, oh coração. E tanto que eu tenho cantado e a mágoa só, oh coração. Passeando pela rua, o que eu disse à minha amada? Eu quero falar contigo, Páscoa Trudada, Páscoa Trudada. Às quatro da madrugada, não sei que vida é a tua. Ó minha rosa encarnada, passeando pela rua. E o cantar parece bem, é uma preta bonita. Não vem por resta ninguém, assim como tu não é vida. Passeando pela rua, o que eu disse à minha amada? Eu quero falar contigo, às quatro da madrugada. Às quatro da madrugada, não sei que vida é a tua. Ó minha rosa encarnada, passeando pela rua. Amém. 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 Amém.